Semana Vem Semana Vem Semana Vem E some com uma dor que me consome Você já tem outra engatilhada no seu nome Mas me parece que está sempre atrás Pois quando sente que eu tenho outro rapaz Você aparece e me distrai Eu fico pensando se eu sou capaz De uma semana ir e outra semana voltar atrás Semana Vem Semana Vem Semana Vem Semana Vem Quando penso em sair Você me diz não sai Me diz sem me dizer Me manipule atrás Eu estou presa a ti Você é eficaz Semana Vem Semana Vem E some com uma dor que me consome Você já tem outra engatilhada no seu nome Mas me parece que está sempre atrás Pois quando sente que eu tenho outro rapaz Você aparece e me destrae E eu fico pensando se eu sou capaz De uma semana ir e outra semana voltar atrás Meteor louco igual você faz Meteor louco igual você faz Na semana você vem, quem diz que tá tudo bem Já chega culpando o trem e o trânsito por demorar Eu lhe digo nem vem, esse perfume é de quem? Não me peça pra ser sim, que hoje eu vou tumultuar Vaidoso, mas não segura a barra, só amarra Se for só pra sarra, tem vários otários De quem acha, pois quem me vê agacha No taile, não sabe de nada Os cara é estiloso e até demonstra audácia Alguma perspicácia de se admirar Mas ainda tá pouco, eu exijo eficácia Pois pra pegar a tácia precisa melhorar Precisa melhorar Precisa melhorar Semana vem, semana vai 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.